Boas pessoal, daqui Motonight e hoje, como dá para perceber, estou de enlatado. E estou com o capacete de mota na cabeça, portanto, imaginem bem o que o pessoal está a pensar, não é? Ok, pode ser que eu até vire um meme ou um vídeo viral daqueles memes artcores, mas que se foda. Bem, qual é o objectivo de hoje? O objectivo de hoje não é nenhum, na verdade. O dia está uma merda, o tempo está uma merda e estou deletado exatamente por causa disso, porque ainda estou um bocado longe de casa e um amigo meu propôs-me vir aos cartes, portanto, estou em Palmela e é isso meu, vamos andar de cartes e vamos lá ver se eles me deixam filmar e essas merdas todas que é para vos trazer a vocês um vídeo diferente lá, porque já que este tempo não permite grandes aventuras com motas. Portanto, fiquem por aí, até já pessoal. MOTO NIGHT AGAIN Lá está, o meu amigo, esse que eu, viemos aí ao cartó do Palmela, mostrar como é que se fazem as coisas, não é? Porque isto aqui é só amadores, e nós não somos amadores, nós somos prós. Ou não, não é? E é isso pessoal, fiquem aí para ver. Vamos andar nos mais baixos, o tempo também está chuvoso, nunca andei no carro que está chuva, vai ser a primeira vez. Vai ser NICE! Epá, nunca andei neste está chuva. É fijo. É fijo? É chuvada aí não vai ficar tudo mesmo. É. Acho que ele já tem um cilindrado superior. Vamos lá ver como é que vai ser na pista. Oh yeah! Vá lá mano, please! Quer sair daqui! Vá lá! Vá lá! Vá lá! É agora pessoal, é agora que vamos começar neste! É agora! É agora! Vai, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá! É agora, vá lá! Ainda não dá! Bora, vá lá, vá lá! Vai, vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá! Dá-lhe! Vai, vai, vai men! Eu vou passá-los por fora! Vai, bora 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 Vai 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 Tchau, tchau. 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 Tá bom, o próximo vai chegar Ali já esprega bem Mas não está a chover, ao menos isso Lá do aço Lá do aço É pá, eu aqui não preciso gravar na verdade Está lá segura de caralho Mano, eu acho que já dei uma volta de avançar todos Lá do aço Quem é o próximo? Acho que eu esqueci Acho que É Já não sei se esquiado Não, acho que não era esquiado Foi só isso É a frente Que artira É Eu aqui sou o único que tem capacete de frente Eu estou com a moto aqui O meu pai grande Vamos lá pessoal Vamos estar juntos, vamos ganhar esta merda Eu não estou de boa de coisa contra ninguém Gente burra, ué Estes carros já andam mais que eles Eu tenho os 160 Este agora são 270 Não entendo 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 Eu tenho trauma Porque a última vez que andei num 160 A merda do carro está variou Segura Segura-te Há falta havia este Falta havia este Dere a volta exatamente Bora lá Mais uma esforça A merda dobraço gigante Vamos ver se me deixou passar ou não Porque agora ja ta mais Já ta mais confiançudo Algo se do caso não Mas agora ta Se calhar passou aqui por fora . 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